e o acarabarinho fica perto e e aí e aí e aí e aí e aí e o pezão meu amigo aí sai do mato vai para cima dele vai para cima dele vou só segurar a moça ele tá entrando todo no mato rapaziada se eu tirar esse peixe vai ser um milagre que pancada nesse poper meus amigos meus amigos tá aqui ele só vou segurar tá beleza vai botando de proa lá e aí ele tá aqui tá de boa e aí eu vou só segurar ele aqui ele é e tá por que pancada e vou rezar para ele sair pessoal que eu quero ver esse peixe hein que essa pancada que ele deu meu aí tá aí tá aí tá aí vem para cá segura aí segurei que eu vou tirar ele saiu é marroco e aí o garoto aí tá bom eles aí tá bom aí tá bom e a garoto que pancada nesse poper meus amigos e ele ele tá que nem tá que nem o papai ó com o papelão cravado na boca ó e olha aí ó ai o pacalindo moçada aqui sentada que esse bicho deu nesse pop olha aí ó e chama e se acalmou rapaz o menino do céu o bicho botou naquela sujeira lá rapaz que eu achei que não ia sair não hein vamos lá E aí ó eita peixão ai garoto mais um no popai meus amigos essa isca chegou para mim aqui na Amazônia eu mandei vim por intermédio de um amigo que os meus popers já tinham ou tinha perdido na outra pescaria e tá aí ó chegou hoje já veio para a água e já pegou o terceiro peixe já vamos tratar dele aqui e a gente já vai soltar humm que lapada primeiro dia da segunda semana semana passada eu pesquei só um dia e meio hoje estou iniciando a semana já acertamos aí três peixes bons tende a ser uma semana espetacular vai garoto para terminar de conversar com o pessoal enquanto isso você vai embora tá é nós estamos acertando ser esse ano um nível de água que é parece que Deus colocou esse nível de água para a gente trabalhar tá sensacional o rio Juma e os rios aqui dessa região eles dependem muito disso se o nível da água estiver bom a pescaria será boa e Deus nos deu a oportunidade de pescar três semanas nesse paraíso de peixe grande e numa condição de água espetacular tá bom pessoal eu torço para que todos possam vir e acertar mas a gente sabe que nem sempre a condição do rio está na melhor condição para pescaria mas tenha fé e foco que aqui é lugar de peixe grande tá bom esse hipópera meus amigos o Marroco de Açuzão rapaz acho que era menor meus amigos o Paca anterior fez mais salseiro que esse peixe aqui rapaz mas é um Açuz lindo cara lindo 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 ai pessoal vamos torcer para não soltar eu não sei como é que está não estou forçando o peixe deixa a vara trabalhar a fricção está reguladinha essa é a hora que já está fisgado deixa ele brigar vem trazendo ele devagarinho ó está forçando a vara está trabalhando a recolhidinha vem subindo o peixe nossa um baita bom assunto vem cá meu garoto moxa Açuzão beleza 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 Lias rapaz o popper começou bem vem cá garoto agora deu para você deu para você deu para você rapaz deu para você oxe oxe Açuzão vem cá cara aí está querendo se entregar está querendo se entregar e se entregou moçada rapaz vou te falar hein não batemos setenta por pouco hein olha aí ó cara eu não esperava esse peixe agora não moço olha o pop calma calma olha o popai aí moçada rapaz que açulinho do cara vamos tratar dele aqui pessoal tirar uma foto tá bom já voltamos amigos já tiramos as fotos vamos medir ele aqui ó vamos lá reguinha solto ficha em Brasil todos os clientes recebem aqui na Amazônia ixi setentamos já Elias opa ixi Maria pessoal segundo peixe do dia já setentamos aqui no Rio Juma beleza meu Deus do céu eu ouvi isso e eu vou soltar rápido para correr lá soltei Elias olha aí ó aquele cheiro tradicional né opa ele tem uma raminha de folha no lado da isso tirei para nós pronto vai lá garoto olha o que você quiser tá ó aqui moçada ó oi olha o que ele faz ó se vocês acharem que ele não detona líder ó no meu dedo aí ó tá bom o açul tem uma lixa muito forte então tem que tomar cuidado vamos lá show vamos caralho eu vi ele mano ai 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 hahaha hahaha isso está gravado hahaha rapaz cara que cena mano ele deu na piaba galera do céu essa foi muito boa rapaz do céu e peixe bom mano ele deu na piaba eu passei o popper cara que cena linda aô a suzão bruto rapaz do céu hein vocês estão metidos hoje hein vocês não estão com dó do popper não hein caraca que cena calma cansou quase né ai mais um ai cansou rapaz esse peixe aqui eu vou falar para vocês hein por essa eu não esperava vem cá e eu vou fazer o seguinte pessoal esse peixe está caçando não vou nem judiar dele não só vou grampear ele aqui calma cara calma 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 não menino justamente pessoal porque ele está muito enérgico eu vou fazer o seguinte eu já vou soltar ele aqui ó se pegou por fora ainda moço aí soltinho vai já vai garoto ele não resistiu o que filha olha aí ó a isca do dia ou da semana quem sabe rapaz popperzão tá levantando peixe demais vamos lá linda meu irmão ei popperzão ah garoto ei que cena linda meu irmão ah não resistiu a poupada hein ah garoto como é peixe bom não parecia ser tão grande não peixe bom já olha aí ó paquinha lindo mano moçada que pancada que ele deu no popper nossa senhora essa temporada esse popper popai aqui do deconto tá fazendo sucesso hein vem cá garoto vou mostrar pra vocês esse popper aqui moçada vem cá olha aí ó esse popper aqui é o popai do meu amigo Pedro deconto coisa linda olha aí ó rapaz ele brigou muito hein pro tamanho dele brigou demais e que pancada linda errou a primeira eu acelerei o popper ele juntou com todo gosto vamos tirar uma foto dele aqui e a gente já volta pra soltar aí pessoal vamos soltar ele aqui ó acho que o popper vai ser uma excelente opção pra hoje começamos amanhã aqui já pegando um paquinha legal rapaz olha aí ó vamos lá cheirinho ah que cheiro bom cara vai cara vai vai de bora vai já vamos pessoal atrás de mais que hoje vai ser pra arrebentar vamos lá vamos lá ainda não nem adianta entrar porque também não abre nada não bom mas tenta arremessar daí mesmo sem rocar não arrumar isso que queira cara porque foi por aqui assim acima aqui e ele vai vim vai ver caralho caralho mano não vai não 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 mas Ah, essas galhas Não vai deixar o arremessar de jeito nenhum Errou, errou, errou Pegou! Ah, garoto Eu sabia que tu ia sair Caraca, meu Deus do céu A força desse peixe, meu irmão Vai pro pau Minhas armas Ele tá aqui, tá? Segura, tá bom Pode ir Vai com calma, tranquilo Tá aí, tá aí, tá aí Agora ele te viu, ele foi mais um pouco Caraca, que cena maravilhosa Tá aí? Vai querer o boga? Galera, se esse peixe não ficar Pelo menos valeu a cena Uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida Tá com a linha na mão? Tá com a linha na mão? Aí, agora veio Pode soltar aí Vai, mano Pera aí Aguenta aí Deixa eu só recolher essa linha aqui Teve hora lá que travou Poxa, sessenteira Poxa, sessenteira Quero dali aí pra tu subir Vai, caralho Mas a cena foi linda Olha aí, Elias Olha aí Mérito teu, Elias O meu flipcast e o teu mergulho Rapaz, esse peixe deu um trabalho, moço Vamos deixar ele na água aqui, pessoal Enquanto a gente ajeita o bote Vocês sabem, né, pessoal Eu tenho um ditado que eu digo assim Primeiro eu fisgo, depois eu negocio Foi o que aconteceu Cena linda a batida desse peixe Ele entrou na mata Eu não quis segurar Porque eu achei que era maior Pra não estourar E o bichão foi entrando na mata Mas o Elias foi lá e Buscou o bicho Deu muito trabalho Guia comigo não fica seco No barco não, rapaz Cara, o Elias entrou aí Pelo menos uns 15 metros Aí dentro do cauxi Se lascou todo Vai ficar coçando o dia inteiro agora É o jeito, né? É isso aí Beleza, moçada Vamos lá Vamos atrás de mais